Diferente de tudo e de todos Aqui é só porrada É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu, aceita A partir de agora, sequência Pá, no campeão Vamos de, vamos de, vamos de brava Vamos de, vamos de, vamos de brava Vamos de, vamos de, vamos de, vamos de Os sonhos da merasada É o mesmo de todo dia Os sonhos da merasada É o mesmo de todo dia Se ela não for gostosa A roupa que vi xingar Se ela não for gostosa A roupa que vi xingar É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu, aceita A partir de agora, sequência Pá, no campeão Vamos de, vamos de, vamos de brava Vamos de, vamos de, vamos de, vamos de brava Vamos de, vamos, vamos de, vamos de Os sonhos da merasada É o mesmo de todo dia Os sonhos da merasada É o mesmo de todo dia Se ela não for gostosa Com roupa que vi xingar Se ela não for gostosa A roupa que vem chegar Se ela não for gostosa A roupa que vem chegar A roupa que vem chegar A mão do rei, a mão do rei, a mão do rei Os papéis de chica, o rei Eu só quero pra cá dentro A roupa que vem chegar Os balões do rei, os balões do rei É pro lado do querendo Eu só quero pra dentro É o DJ proibido Um cara muito importante Puta que pariu Aceita A partir de agora Sequência Pau no campeão Vamos de brabo Vamos de brabo Vamos de Vamos de Vamos de Putaria